As áreas de pastagens do sudeste vão voltar a ser beneficiadas com as chuvas que devem voltar a ocorrer na região sudeste e de forma bastante abrangente com forte intensidade. Especialmente as áreas mais secas da região, que é o norte de Minas Gerais, vai voltar a receber chuva e com volumes bastante expressivos. Nos próximos cinco dias, as pancadas ainda no norte mineiro ainda vão ser fracas, o volume vai ser um pouco mais baixo. As pancadas mais fortes vão ficar concentradas no estado de São Paulo, volumes de até 70 milímetros no oeste paulista. Essas instabilidades vão estar associadas com os ventos em altos níveis da atmosfera, que vai seguir trazendo bastante umidade para o centro do país. Agora, a partir da próxima semana, essa chuva ainda vai seguir forte. Agora, a chuva mais forte vai ficar concentrada ainda no oeste de São Paulo, enquanto que no norte de Minas Gerais as instabilidades vão ganhar bastante intensidade, especialmente nas áreas mais secas do sudeste. Volumes de até 50 milímetros deve ocorrer, onde a disponibilidade hídrica do solo vem diminuindo durante os últimos períodos. Agora, no comecinho do mês de novembro, essa chuva ainda vai seguir persistindo de forma abrangente nos quatro estados da região sudeste. E o norte de Minas Gerais ainda vai seguir recebendo chuva forte, acumulados de até 70 milímetros na faixa oeste do estado de Minas Gerais e 50 milímetros pode ocorrer em apenas cinco dias em praticamente toda a metade norte mineira. Então, ao longo das próximas semanas, as áreas de pastagens do sudeste vão ser beneficiadas, especialmente nas áreas mais ao sul, porque a umidade do solo já está elevada e essas chuvas vão seguir mantendo essa boa disponibilidade hídrica do solo. Agora, nas áreas mais ao norte de Minas Gerais, agora a umidade ainda está um pouco mais baixa, mas ao longo das próximas semanas, essas chuvas vão ganhar bastante intensidade e garantir o aumento dos índices de umidade do solo, trazendo melhores cenários para o crescimento das áreas de pastagens.